Há uma semana, o governo do estado havia regulamentado a reabertura das piscinas em clubes por meio de um decreto publicado. Isso após vários clubes do estado terem encaminhado um protocolo unificado para apreciação. Desde lá, era grande a expectativa de liberação em passo fundo, que saiu no fim da semana passada, conforme explica o secretário de esporte, Gilberto Belaver. Aí entra todos os protocolos de segurança. A diminuição do número proporcional à entrada dos sócios, o distanciamento nas áreas comuns, vai ter um distanciamento, por exemplo, na espreguiçadeira, que antes poderia ficar uma no lado da outra. Vai ter esse distanciamento, só vai ficar podendo ter esse contato os coabitantes, os familiares. Todas as dependências têm que ser higienizadas com álcool gel disponível aos seus sócios. A circulação dos sócios, quando não estiverem na piscina tomando seu banho ou lá na espreguiçadeira tomando seu banho de sol, todas as outras circulações devem ser feitas com máscara e seguindo daí sim os protocolos de todas as modalidades esportivas. Os condomínios também vão ter essa possibilidade, óbvio, o síndico, o administrador do prédio desse condomínio vai também ter que responder pela maneira que os condôminos vão utilizar, respeitando todos os protocolos, sem problema algum também vão estar dentro das mesmas diretrizes. A publicação era bastante aguardada pelos clubes. Segundo o gerente administrativo do Clube Recreativo Juvenil, Clóvis Augusto Kimpel, o setor sentia os impactos das restrições e se preocupava com a possibilidade de não abrir na principal temporada, o verão. Então hoje nós estamos trabalhando crudo com protocolos, com um número reduzido de pessoas podendo exercer as atividades. Por exemplo, a piscina térmica hoje é um aluno por raia, então está limitado aos decretos que nos chegaram. Os associados poderão se dirigir até a sede campestre, até porque são 30 hectares, então é uma área muito ampla, que não terá aglomerações que hoje tem espaços mais restritos. Então nós estamos preparados para isso, nós estamos orientando os funcionários para isso. Algumas coisas de início nós não iremos liberar, como os brinquedos aquáticos, porque envolve muita fila, muita aglomeração, uso de um equipamento atrás do outro, um sócio atrás do outro. Então isso a princípio a gente estará reduzindo para um segundo passo. Mas o restante, a parte esportiva, a parte de piscina, com os seus devidos cuidados nós estaremos liberando. Além de contar com a conscientização, a prefeitura pretende também fiscalizar. A nossa atitude enquanto poder público é fiscalizar, que isso aconteça, a fiscalização vai acontecer. E obviamente eu tenho certeza pela organização que a gente já vem vendo dos clubes, que vai correr de uma forma tranquila. Óbvio, também tem que ter uma adaptação e uma compreensão dos sócios, que é um momento diferente, é um momento que nós vamos ter que nos adaptar.